Fala aí, Roberto! Beleza, meu irmão? Tranquilo? Fala, meu irmão Jamela! Tudo certo? Vamos para o terceiro episódio sobre especiais charutos cubanos? Tudo certo, irmão! E esse episódio, primeiramente, um abraço para todos os amigos que estão acompanhando o nosso especial charutos cubanos. Estamos hoje no terceiro episódio e esse episódio está muito bacana. Um episódio especial para falarmos um pouco sobre as regiões tabacaleiras de Cuba. Todas as regiões cubanas que produzem tabaco. E aí, Roberto, tem uma pergunta muito interessante que os amigos sempre fazem. Todos os tabacos cubanos, todos os charutos são iguais e a mesma proporção? Então é uma boa pergunta, né? Com certeza! Então a gente vai mostrar hoje para vocês as principais regiões tabacaleiras e a principal região tabacaleira. E quais charutos saem de lá, quais fábricas usam aqueles fumes para torcer seus charutos. Isso é muito importante. Jamelão, me diz uma coisa. O que você está fumando aí não menos importante que o assunto? Cara, eu peguei um Bolívar Coronas Junior, certo? Que é um charutinho que eu gosto muito de fumar e tem um bom custo-benefício também entre os cubanos. E, pô, é da hora. Muito legal. E está me olhando o quê? Cara, inclusive eu estou bebendo uma das coisas que nós falaremos nesse vídeo, tá? Estou bebendo esse rum Santiago de Cuba, que também vai ser parte do nosso bate-papo aí. Legal, legal. Estou fumando aqui um charuto. Vocês vão ver que está sem anilha porque ele vem neste cedro. Então vem no cedrinho. Esse aqui é um Romeo e Julieta Cedros Deluxe, entendeu? Em especial Casa de Labana. Então, como a gente falou no último vídeo, esse charuto, ele não tem um blend diferente, e sim um formato diferente. Então ele é feito com essa bitola aqui, especial para Casa de Labana. Não se compra fora da Casa de Labana esse tipo de bitola. Não é tradicional da linha da Romeo e Julieta essa bitola. Tem o normal do Coronitas de Cedro e outros de Cedro, mas esses Cedros Deluxe é só nessa bitola especial Casa de Labana. Esse charuto é muito bom. Comei muito, viu, Roberto? Já comei muito charuto. Gostei sempre, cara. Quem tem a oportunidade de provar... É, e uma bitola boa, generosa. Mas no especial sobre o Romeo e Julieta, falaremos sobre ele, com certeza, porque ele é um ótimo charuto. Bom, pessoal, então aqui falaremos agora um pouco sobre todas as regiões tabacaleiras aí de Cuba, cada uma delas especificamente, e quais marcas estão relacionadas a cada uma dessas regiões. Né, Roberto? Vai ser um bate-papo bem legal. Espero que vocês gostem aí. Tranquilo. É importante a gente entender de onde vem o fumo e por quê. Então, depois a gente fala, ah, vem de Cuba, mas qual a localização, o porquê, né? É isso aí. Porra, Jamelão, tu me mostra essa foto aí da ilha de Cuba. Cara, já estive aí três vezes. E tem algumas cidades aí que a gente vai falar. Então, na primeira vez que eu fui para Cuba, eu peguei um carro e fiz dois mil quilômetros com esse carro ali em sete dias. Então, eu tive a oportunidade de pegar o carro, conhecer toda a região de Pinar del Rio. Cara, maravilhosa a estrada. Ela tem paisagens sensacionais, umas montanhas, assim, que o pessoal não imagina que em Cuba tem algumas montanhas, mas é uma estrada, assim, com plantações de tabaco e umas montanhazinhas, assim. Cara, coisa mais linda do mundo. Vai lá, viagem, fumando um charutinho. Não tem coisa melhor. Então, nas regiões tabacaleiras que a gente tem, a gente tem quatro regiões. Pinar del Rio, que tu vai ver que ela está dividida ali. O verde, um pouquinho mais escuro. E o verde, um pouquinho mais claro. Partido, Remédios e Vuelta Arriba, que é a parte bem à direita do vídeo de vocês. Cada uma dessas regiões produz um tipo de fumo com uma qualidade diferente. Todo mundo fala que o melhor fumo, sem dúvida nenhuma, é da região de Pinar del Rio. É uma região premium. É a melhor região de plantio de tabaco. Tanto que o pessoal chama de Pinar del Rio um microclima. Então, o melhor microclima para plantação de charuto, de tabaco, de Cuba, é Pinar del Rio. E Pinar del Rio se divide em Vuelva Barro e Semivuelta. Certo? Então, Vuelta Barro, que é uma região extremamente premium, ela é dividida em San Juan e Martínez, que fabrica os fumos da Corriba e da Oi de Monte Rei. São Luís, também, que é uma região... O pessoal fala muito pouco de Vinhales. Até eu dormi duas noites em Vinhales. O pessoal não fala muito de Vinhales, que é uma província muito perto ali de São Luís. E São Luís faz as capas dos charutos. Então, toda a região de Pinar del Rio ali, ela produz capa, tripa e capote. É completo. E a gente tem também a questão de Semivuelta, que não faz as capas, faz apenas capote e tripa. Essa região de Pinar del Rio sai os melhores tabacos de Cuba. Então, o prêmio do prêmio fica nessa região de Pinar del Rio. Roberto, aproveitando que você está fazendo essa apresentação de Pinar del Rio, é bom falar para os amigos o que, quais marcas o pessoal encontra nessa região para que a gente possa associar e o pessoal ter essa direção. Então, por exemplo, Pinar del Rio vai sair os fumos do Corriba. Então, não preciso dizer mais nada. Então, é extra prêmio. E também saem os fumos do Oi de Monte Rei, que é um outro charuto super famoso, super equilibrado. Mas, assim, como todo mundo fala de Cuba, Corriba, certo? Então, é dessa região que sai os fumos da Corriba, né? Aí, a gente depois tem a região de partidos, que é uma região que faz capas, né? Então, é uma regiãozinha, vocês vão ver ali no laranja ali, que são pequenas regiões, né? Abaixo ali de Havana e à direita ali, perto de Matanzas também, né? Entre Matanzas e Santa Clara, é a região de partidos que faz capas, né? Faz capas também para charutos abanos, né? Então, charutos puros cubanos abanos com a denominação de origem, né? Do puro cubano. E aí, também, a gente tem a região abaixo, ali, Remédios. Que a região de Remédios, tá? É uma região bem ampla, assim, bem comprida, e ela faz especialmente os charutos Rosé de la Piedra. Entendeu? Então, o pessoal pergunta, pô, aquele Rosé de la Piedra. Essa região produz os fumos para o charuto Rosé de la Piedra. E mais à direita, abaixo, antigamente chamavam de Ocidente, né? A parte ali, a parte abaixo ali. E aí, se chama agora Vuelta Arriba. Entendeu? E aí, Vuelta Arriba não produz tabacos para abanos. O que isso quer dizer? Ela produz tabacos para charutos cubanos, mas não para os abanos. Então, ali, são charutos de uma qualidade um pouco mais baixa, mas ainda tem uma qualidade por serem charutos cubanos, mas é uma qualidade um pouco mais baixa que os demais. Então, não vão para Corriba, para o Edmonti Rei, Romeu e Julieta. Esses aí não vão. Eles podem até ser usados até para charutos, cigarrilhas, entendeu? Puritos. Podem ser utilizados para isso, mas não para abanos. Beleza, Roberto. E essa apresentação é bem legal para também apresentar aos amigos que há algumas diferenças nessas regiões tabacaleiras em Cuba, né? Assim como a gente pensa, por exemplo, em outras regiões tabacaleiras de outros países, como o Nicarágua, que tem várias regiões dentro da Nicarágua. Cada uma delas tem uma característica especial, né? É assim também em Cuba, né, Roberto? Então seria legal apresentar para os amigos também, Roberto, um pouco dessas principais diferenças, porque o tabaco produzido em Pinadel Rio, como você falou no início, é o Prime, né? Como exemplo, os da Coíba, etc. Há uma diferença com as regiões mais baixas, como você também citou, que são tabacos inferiores, né? Então faz um pouco desse paralelo para a galera que está nos assistindo, Roberto, sobre essas principais características mesmo dessas plantações. Ainda mais você que conheceu pessoalmente essas regiões, então não tem muita propriedade para falar sobre isso, né, amigo? É, com certeza. Então a gente vai falar dessas regiões. É tudo muito artesanal, entendeu? Até desde o transporte, da colheita, tudo é muito artesanal nessas regiões. Mas, por exemplo, o solo, o microclima, então é desaltitude, insolação, vento, tudo na região de Pinar del Rio é diferente das demais. Ele é protegido por algumas montanhas, ele tem uma insolação maior que algumas outras, entendeu? E o solo é um solo extremamente rico em minério, calcário, e isso dá um gosto, dá um sabor diferenciado no tabaco. Porque o tabaco que eles usam lá é o crioulo e o corojo, né? O crioulo, o corojo. Então, assim, é o mesmo tabaco para toda Cuba. Por que que um é melhor e o outro não é? Toda a questão desse microclima, a região, insolação, altitude, tudo isso influencia. E a gente tem questões de solo ali perto de Santiago, de Cuba, Guantanamo. É um solo um pouco mais castigado e ele não dá uma folha de tabaco tão rica, tão bonita, entendeu? Como o Pinar del Rio. O Pinar del Rio é uma região privilegiada pelo seu solo e pelo seu microclima. Então, insolação, altitude, tudo isso varia. Então, a gente tem um porquê de Pinar del Rio ter isso. Da mesma forma que a gente tem lá a região de Ometep, na Nicarágua, entendeu? Por que que é tão diferente o fulgo de Ometep? Porque é uma questão suforosa, uma região vulcânica. Então, existe um porquê ter essa diferença. E a região de Pinar del Rio é uma das melhores regiões do mundo. Igual a gente fala de vinho, de espumante, entendeu? A gente chama de champanhe, entendeu? Então, essa micro região é a região perfeita para o nascimento do tabaco cubano. Então, o tabaco corojo lá, cubano, se identificou muito com essa região e sai folhas maravilhosas. Tanto que tu vai na plantação assim e tu vê aquele verde da plantação assim é algo maravilhoso. E sem tanto uso de tecnologia, né? Isso que é interessante, né, Roberto? A forma como Cuba ainda trabalha com a plantação de tabaco, com o cultivo, né? Toda essa questão 100% artesanal e mesmo assim ainda consegue fazer muito charuto com muita qualidade, né? Claro que há muitas discussões atualmente sobre será que o tabaco cubano mudou mesmo? Será que o tabaco cubano ainda é o bom tabaco cubano de anos atrás? Há muitas discussões. Temos aí alguns amigos especialistas que ainda afirmam que o tabaco cubano continua com a boa qualidade. Tem outros que já falam que perdeu um pouco essa qualidade. Então é muito interessante essa discussão porque eles ainda conseguem, né? Como é um país que todo mundo conhece com o poder político socialista e toda essa questão ainda tudo dominado pelo governo cubano. Então tem muita coisa que ainda é vamos dizer quase que tudo processo artesanal, né, Roberto? Isso tudo ainda diferencia das tabacalenas por exemplo da República Dominicana de Nicaragua que os caras estão todos eles evoluídos, né? Com a tecnologia em alta, né, irmão? E é aquela situação tu pega Cuba não é toda a ilha que produz tabaco tu entendeu? São pequenas regiões dentro da ilha que produzem o tabaco o que acaba acontecendo? A demanda mundial pelo tabaco cubano é muito grande então esse tabaco ele é bem torcido ele é bem feito mas existe uma demanda muito grande pra venda dele então a guarda dele não praticamente não existe então ele é jogado no mercado entendeu? tem qualidade mas a gente sabe que eles têm que produzir o máximo que podem pra vender as linhas as linhas normais deles de iniciais de vendas tu vê que de vez em quando tem chato travados tem alguma falhazinha no controle de qualidade mas não se pode falar do sabor entendeu? dos aromas do sabor do chato cubano isso permanece sempre muito bom a gente entende que a plantação vamos dizer tá muito acelerado esse processo mas o tabaco cubano continua sendo um dos melhores tabacos do mundo eu não vou te dizer que é o melhor entendeu? talvez possa ser o melhor mas não é o melhor blend eu acho que o que falta pra Cuba talvez é um blend com alguns fumos de outros países aí eu acredito que ficaria charutos espetaculares Roberto no nosso último episódio você falou uma frase bem interessante com relação ao tabaco cubano se eu puder repetir meus amigos aí e explicá-lo que acho que esse é o momento ideal pra que você possa exemplificar essa resposta dessa sua frase é eu falei que eu referi que todo tabaco cubano é um puro por que que é um puro? porque vamos dizer é um charuto feito com fumos daquela localidade daquele país então ele é um puro entendeu? mas nem todo puro é um abano entendeu? porque abano tem uma uma região controlada e se tiver aqueles protocolos para seguir e ser um abano ele é um abano mas não é todo charuto que sai de Cuba que é um abano então por exemplo se a gente usar por algum acaso tabacos da região de Voelva-Riba entendeu? ele não vai ser um abano entendeu? porque esses tabacos classificados na região de Voelva-Riba Voelva-Riba não são tabacos que vamos dizer Cuba entende como super prêmio então não vão ser colocados um abano agora se eu pegar um charuto da região de Pinar del Rio capa trip capote ele vai ser um abano entendeu? tanto que na caixa dos abanos vem aquele selinho lá abano então esse é um diferencial você já sabe que está adquirindo um charuto com fumos da região de Pinar del Rio partido e remédio e por falar nessa região Voelva-Riba que você acabou de citar nós temos o Santiago de Cuba né bem aqui bem embaixo do Santiago de Cuba perto de Guantanamo exato exato e inclusive nós temos um charuto dessa região de Guantanamo que é o Guantanameira né que não é um abano entendeu? não é um abano então o pessoal fala do Guantanameira e tudo mais mas não é um abano tu entende? então assim e até tu fumando ele tu vê que é um charuto com um fumo não tão qualificado correto? entendeu? eles chamam de eles chamam de tripa corta entendeu? quando o charuto tem folha fumo picado ou ele tem midio filler entendeu? eles chamam de tripa corta e o charuto que é o premium deles é o tripa larga então cara eu tô aqui continuando com o meu Bolívia Coronas Júnior já vou tomar uma outra dose do meu rum que é o rum Santiago de Cuba inclusive Roberto indicar esse rum aos amigos é um rum que tem um bom custo-benefício aqui no Brasil não é um rum caro é um rum legal há um tempo atrás era um rum que difícil encontrarmos aqui no Brasil agora nós já temos a importação dele oficial aqui algumas empresas estão de fato vendendo então você encontra com mais propriedade mais facilidade então é uma boa indicação também é legal muito gostoso muito gostoso tem o Santiago de Cuba carta branca também que é a linha branca sem envelhecimento tem esse e tem um outro Santiago de Cuba que é um pouco mais caro ele é um pouco mais caro porque esse aqui é um ano errado esse aqui é um ano errado esse aqui são três anos Roberto três anos eu acho que é da mesma linha que tem do Havana Club que é o negócio o ano errado três anos aí tem o aneco sete mas é uma opção é uma opção bom sim Roberto eu gosto muito de fumar charuto tomando rum porque é uma bebida mais leve é um teor alcoólico mais reduzido então são 38% de teor alcoólico é legal acho que uma fumadinha mais leve assim acho que perde um rumzinho esse adocicado dele combina muito com o charuto e cara apesar de que esse Bolívia Júnior aqui por mais que seja um Bolívia o Bolívia é Fortaleza Forte mas esse não é uma pancada não eu poderia escolher uma bebida mais forte mas esse em si é mais tranquilo se eu fosse um Bolívia brilicoso talvez eu fique pegar uma bebida um pouco mais intensa porque iria combinar mais Roberto legal falar um pouco sobre as regiões tabacaleiras de Cuba dar uma exemplificada nisso porque eu acho que faltava esse conteúdo para a galera que gosta de conhecer um pouco mais sobre essas regiões acho que é um bom conteúdo e convidar o pessoal para o nosso próximo episódio que é o quarto episódio que vai ser bem legal também que nesse episódio Roberto vamos falar sobre charutos cubanos que não são encontrados facilmente no Brasil são marcas aí a russa né Roberto outras marcas que vocês não encontram aqui no Brasil não estão aqui disponíveis e também não fazem parte das marcas mundiais da banda no S.A. então vai ser um especial sobre charutos cubanos as demais marcas vamos estar fumando aqui alguns falar um pouco sobre eles isso vai ser legal né Roberto com certeza com certeza até o Jamela falou do rum eu não gosto de harmonizar meu charuto com aquele rum branco entendeu para mim o rum branco não harmoniza bem com o charuto eu gosto realmente do rum com o envelhecimento eu acredito que o envelhecimento no rum ele harmoniza melhor com o charuto independente da fortaleza óbvio quanto mais envelhecimento para mim ele casa melhor com o charuto com mais potência mas a linha a linha branca dele não me agrada muito mas para drink é a melhor coisa que tem é top mesmo vale muito a pena galera muito obrigado por estarem acompanhando a gente nesse terceiro episódio aguardamos você no próximo episódio que vai ser bem legal também como eu falei falaremos sobre outras marcas urbanas não só falaremos vamos fumar algumas aqui né Roberto a gente possa falar um pouco sobre elas as histórias por trás dessas marcas e por que elas não vêm para o Brasil ou por que elas são difíceis de ser encontradas falaremos sobre isso aí lembrar o pessoal que toda quarta-feira tem episódio novo aqui especial de Cuba e está tão legal essa série Roberto quando a gente encerrar o especial de Cuba nós poderemos fazer uma série sobre um outro país quem sabe o Nicaragua o especial a República Dominicana Honduras tem muita coisa legal para que a gente possa falar com os amigos que eu tenho certeza que vão contribuir que é uma coisa que a gente faz com muito carinho é um hobby nosso que a gente gosta então estamos fumando nós estamos fumando batendo um papo aqui gravando isso é muito massa é muito legal com certeza é grande negócio a gente faz isso aqui porque a gente gosta exato é uma diversão exatamente é um conteúdo isento a gente fala de boa é como se a gente estivesse com vocês aí na frente de vocês trocando ideia e aí a gente começa a ver os comentários de vocês e a gente vê que o que a gente está fazendo faz sentido muito legal pessoal forte abraço aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram tem o Instagram do Roberto também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra gente é muito importante deixa um feedback seja positivo ou seja negativo eu acho que o importante é que você fique tranquilo que esse é um espaço democrático um abraço vamos juntos valeu valeu pessoal até a próxima tchau